E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. É, o dólar logo cedo encostou nos R$ 5,00, levando a uma nova intervenção do Banco Central, como ontem, com o leilão de swap cambial, que equivale à venda futura da moeda. Mesmo assim, o dólar fechou em alta forte, que chega a 9% após as mínimas recentes. E a bolsa embaixo acentuada, no pior nível desde janeiro, com a maior sequência de quedas desde 2016. O mercado aqui continua sob influência no movimento externo, pressionado pelas preocupações com a esperada alta mais forte dos juros nos Estados Unidos, risco de lockdown mais amplo na China, com perspectiva de menor crescimento global e queda do preço das commodities. A este cenário se somam os problemas domésticos e temos o real com a pior performance entre as várias moedas frente ao dólar. Falando em problemas, hoje saiu o relatório Focus do Banco Central, atualizando as projeções do mercado das últimas quatro semanas, em que não foi divulgado pela greve parcial dos servidores. Nesse período, a previsão de inflação de 2022 saltou de 6,86% para 7,65%, 15 altas consecutivas. Para 2023, foi de 3,8% para 4%. Com isso, as projeções para a taxa básica de juros também subiram, chegando a 13,25% para este ano. Por aí, as opiniões dos analistas de mercado continuam bem divididas. Até por declarações mais recentes de Roberto Campos Neto, presidente do BC, muita gente acha que na semana que vem o Copom pode levar a Selic para 12,75%, como já está previsto, e parar nesse ponto. O problema é que a inflação continua muito resistente. A alta que teve dos juros até agora não surtiu qualquer efeito. E pelas projeções atuais, a meta inflacionária do ano que vem também pode estar ameaçada. Mas tem a questão do desempenho da economia, que sempre é prejudicado por juros mais altos. No Focus, mesmo com a revisão para cima, a previsão do PIB deste ano, em quatro semanas, foi de meio para apenas 0,65%. De 2023, caiu de 1,30% para 1%. Fica difícil saber qual seria a calibragem mais adequada para os juros, de forma a conter a inflação, também nociva para a economia, sem pesar demais na atividade. E agora, ainda tem de novo toda essa piora do mercado, que pode afetar a inflação, com o dólar em alta, mas também refletindo problemas, especialmente externos, que podem frear mais a economia. Laerte.